Olá, lê pra vocês um poema do pintor e poeta paraense Ismael Nery. O poema se chama A Virgem Inútil. Eu não lhe pertenci porque não quis. Não fui de ninguém, nem sou minha. Nasci no dia 9 de julho de 1909 e não sei quando morrerei. Fui criança que não brincou e moça que não namorou. Sou mulher que não tem desejos. Serei velha sem passado. Só gosto de estar deitada olhando não sei pra onde. Passo horas sem pensar, passo dias sem comer, passo anos sem mexer no quarto azul que me deram. Nasci nele, vivo nele e nele talvez morrerei. Se não aparecer aquele que sempre esperarei sem cansaço, que me fará levantar, andar e pensar, que me ensinará o nome de meus pais e das partes do meu corpo. Eu espero alguém que talvez não venha, mas que sei que existe, porque sei que existo. Aqui. Então, um bom interesse.